Vamos lá pessoal, vou tá mostrando pra vocês agora como tá resgatando aí o Lhamahama, tá? Eu joguei, agora são 1h20 e em 20 minutos eu consegui tá completando todos os desafios. Vou tá resgatando os prêmios, mostrando os prêmios pra vocês, depois eu vou pro Fortnite e mostro lá, tá? Então aqui no meu caso, como eu já tinha falado em outro vídeo que eu mostrei como completar todos os desafios, eu já trouxe esse vídeo pro canal, então eu mostrei aí pra vocês como resgatar, mas aqui eu vou mostrar na prática, tá? Então vem aqui ó, vocês viram ali né, aqui embaixo aparece Lhamahama, clica aqui Lhamahama e aí aparece ali tá, pra mim tá resgatando. Vença 10 partidas e eu não vou resgatar porque eu não venci, só venci 1, 20 minutinhos eu consegui todas. Então vamos começar recebendo aqui ó, esse acessório, beleza? Vamos receber aqui também ó, o adesivo. Vamos receber aqui o título extra. É um total de 500 pontos aqui ó, recebi a musiquinha. Beleza? O hino de jogador. E também vamos receber a roda aí ó. Beleza? Então aqui eu já recebi os 5 itens, tá? Então no Rocket League já tá tudo ativado aí, tá? Então conseguimos aí já completar todos os desafios. Agora eu vou lá no Fortnite e vou mostrar as recompensas pra você lá. Então vamos lá ó pessoal, já apareceu ali pra mim que os itens foram recebidos. Então ó, nem precisei ó, agora são 25, tá? 1h25, então em 25 minutos já tá na minha conta aqui. Terminei os desafios, peguei 5 minutinhos depois. Ele já vai tá aqui e eu vou tá mostrando os itens pra vocês, tá? A música, série lendas do jogo, todos na pista, tá? Infelizmente ela tá com os direitos autorais ali e eu não posso tá mostrando ela pra vocês, né? Porque senão o YouTube vai me lascar, tá? Mas a musiquinha aqui, é... Temos aí o Lhamahama, que é esse item aqui, essa tela de carregamento. Também temos acessório para as costas, bola turbinada. Parece ser bem legal. Parece não, é bem legal. Temos aqui também o spray da bola. E por último, esse envelopamento aqui ó, acelerando. Ele é bem bonito. Preto com esse amarelo aqui, meio verde. Muito bonito. Então esses são os itens aí que vocês podem tá recebendo. Lembrando que hoje a gente vai tá recebendo aí também, na loja de itens, aquele gesto deles em cima do carrinho dirigindo. Então é bem interessante vocês estarem acessando a loja de itens. Se vocês forem comprar alguma coisa, lembrem-se de mim, lembrem-se de colocar meu código aí que vai me ajudar demais, tá? Então se vocês puderem também pôr meu código, me apoiar aí bastante, deixar o like, se inscrever no canal, vai me ajudar demais. Beleza? Tamo junto. Tchau! 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 Tchau.